Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Está começando mais um Empreendacast que a gente vai documentar a teoria na prática. Hoje num ambiente diferente aqui no Checafé, direto do podcast no bar.com.br, onde a gente faz o seu podcast rolar em qualquer lugar. Estou aqui num dos cantinhos do bar, você vai conhecer vários outros trechos, um fundo de cidade e de fato com mais um empreendedor com uma história bacana. Fisioterapeuta de formação, esse cara eu pedi para ele fazer um pitch para mim e eu vou deixar ele fazer ao vivo com vocês aqui do que a empresa dele faz. Mas eu quero que você aí, se é fisioterapeuta, se você é do ramo de saúde, se você é de uma healthcare, se você é de uma health tech, você precisa prestar atenção nesta startup. A gente vai falar de impressão 3D, a gente vai falar de um mercado de centenário de colocar o gesso no braço das pessoas. A gente vai falar de um mercado completamente amplo para se resolver e principalmente de um cara que com todas as dificuldades lá de cima do Brasil, direto, nascido em Recife, criado em Natal, com sede em Natal, ele montou uma empresa que resolve um problema que eu vou deixar, você já deve ver na próximo take que a gente vai jogar para a câmera dele, você já vai saber do que a gente está falando. Você apresenta lá para a galera naquela câmera ali, diz quem é você, o que você faz e por que essa prótese está aqui. Vamos lá, pessoal. Cara, obrigado pelo convite aí. Muito bom estar falando com você. Energia nas alturas. Eu sou Felipe Neves, sou fisioterapeuta de formação e a Fixit, ela está criando o substituto do gesso, né? O gesso, por muito tempo, séculos aí já sendo utilizado, existem histórico desde a época do Egito que já foi utilizado. Além dos vasos, também já usavam. Usavam gesso já na imobilização, enfim. E estamos criando algo realmente bem inovador, existem, claro, outros players no mundo, mas para o Brasil estamos democratizando o acesso a uma imobilização que é feita de plástico. Então você acabou aquele problema, ah, não posso molhar, não posso tomar banho. Ah, eu vou para as férias do Nordeste. Não vai de gesso, você vai com a Fixit, né? Então, pensando no paciente, no conforto, na liberdade principalmente do paciente, foi que tanto eu quanto meu sócio, que é o Herbert, o biomédico, criamos a nossa empresa. Nasce então também até a moda, né? Porque aqui a gente tem um objeto muito bonito, né? Que passa a ser um acessório do tempo que você ficar com ele, né? Total. Só tem uma parte que eu fiquei chateado, Felipe. Já sei qual é. Ah, qual que é? Não poder assinar, né? Não poder assinar o gesso, caramba. Já leu meus pensamentos. Todo mundo fala. Porque assim, o gesso, eu nunca quebrei nada, né? Felizmente, né? Felizmente eu nunca quebrei nada, eu já me rasguei bastante, mas nunca tive nenhum osso quebrado. Só que eu era campeão de fazer assinaturas, grafites e deixar mensagens de motivação no gesso dos meus amigos. A partir do momento que você me trouxe essa parada aqui, você acabou com a minha infância. Você acabou com a possibilidade e a minha arte, cara. Todo mundo fala isso pra você? Falam, falam. Quem fala mais é o adulto ali. Ah, não pode assinar e tal. A criançada não liga tanto. Eu vou explicar o porquê. Porque imagina aí uma criança chegando com isso aí na escola. O tanto que ela vai chamar a atenção. O tanto que ela vai ser a popular daquele momento ali. Os adultos, quando usam aqui, se sentem super-heróis, né? Baixa lá o Spider-Man, baixa o Homem de Ferro. Os adultos, viu, né? Não são as crianças, não. É, isso aí. Mas a criançada adora. Super... Se amarra. Realmente, a questão do assinar vai ficar pro gesso aí. Vão ficar para as paredes aí. Você pode colocar um QR Code no cantinho, a pessoa escaneia e deixa uma mensagem pra você num mural de recados, né? O que você acha disso? Grandstorm total. Vamos colocar em prática aí. Eu lembro na época que você entrava no site e deixava um recado pra alguém, sabe? Recado, né, Leto? Então você pode fazer isso com um QR Code na sua prótese. Bem bolado, bem bolado. Vamos pensar nisso. Agora, cara, me explica. Fisioterapeuta, como é que é a sua jornada? Recife Natal. Eu queria entender um pouco mais sobre você antes da gente acabar com o gesso nesse episódio. Você já acabou com a assinatura do gesso, mas a gente vai acabar com ele como um todo. Mas como que esse fisioterapeuta foi se envolver numa health tech? De onde nasce isso? Tá, o Felipe, ele sempre foi um cara muito inconformado. Eu nasci em Recife, mas fui muito cedo pra Natal. Fui ali com sete anos pra Natal. E me criei praticamente, acho que culturalmente tem esse mix aí, Recife Natal, né? Duas cidades incríveis. É, e maravilhosas. E me formei em fisioterapia e como todo fisioterapeuta queria trabalhar em hospitais, trabalhar em clínicas. Normal, vida normal, clínicar, né? Atender pacientes. Minha paixão era a geriatria, gostava de atender idosos. Acho que muito inspirado no meu avô, que eu acompanhei toda a trajetória dele com Alzheimer, né? Eu falei, cara, eu quero ser um fisioterapeuta pra ajudar esse tipo de paciente. E fiz isso durante um bom tempo, depois de formado, mas inconformado também. Eu falava, mãe, eu quero passar aqui nesse planeta, que é insignificante nesse universo aí. Mas eu não quero passar igual o meu planeta passa no universo, insignificante. Eu quero passar deixando alguma coisa, deixando algum legado. E eu sei que esse momento vai chegar, eu quero estar preparado pra isso. E eu falava isso sempre pra ela. Se ela botar ela pra ouvir, ela não é muito de ouvir podcast, eu vou pedir pra ela ouvir isso. Ela vai ouvir, com certeza. Pelo menos um de audiência eu vou ter. É, é isso aí. E aí eu falei, poxa, algo vai aparecer. E aí eu me movimentava, fui ser professor acadêmico. Eu falei, será que a academia que será esse legado que eu vou deixar? Mas academicamente, beleza, formava pessoas. Mas ainda não era, porque existia uma rotina, existiam limitações dentro da universidade. Que eu, ah, eu quero inovar nisso. Não, não pode. Não mexe nisso não, né? O time que tá ganhando não se mexe. Não faz isso, aí tá bom. Aí, putz, não é isso. Eu tenho outra formação, eu sou TI. Ah, você fez TI também? É. E aí eu falei, cara, vou ver se eu volto pro meu mercado. Ver se é isso que tá me chamando de volta. E aí fui trabalhar na Petrobras por um tempo. Trabalhei uma baita jornada aí. Antes um pouquinho eu trabalhei como vendedor de lubrificantes de carro. De uma grande marca multinacional. E aí depois fui realmente pra Petrobras. E aí fiquei esse tempo também, enfim, aprendi muito dentro. Era muita pressão. Trabalhar em equipe, porque fisioterapeuta é muito sozinho ali. É, solitário, né? E aí trabalhei em equipe. Eu, putz, acho que isso tudo foi me forjando. E aí caí num evento chamado Startup Weekend. Lá conheci meu sócio. Que legal. E aí... Você fez o Startup Weekend de Health? Não, era normal. Era geralzão. Geralzão. Traga a sua ideia e vamos desenvolver. Exatamente. Foi em 2015 isso. E aí meu sócio tava lá. Eu não conhecia. Ele já trabalhava com impressão 3D. Eu não. Ele que trabalhava com impressão 3D. Quando a gente... Enfim, tem aquele momento de conversar entre os participantes e tal, tal, tal. Quando ele falou o que ia fazer, eu falei. Cara, vamos fazer algo animal aqui. Que legal. E aí o nome surgiu na fila, assim, Fixit, né? Então tudo foi... Quando chegou lá, fez o... Pô, ninguém meio que se interessou em participar da equipe da Fixit. Meio que, putz. Éramos em quatro só, cara, no evento. As outras equipes lá com 10, 12, pá, fez negócio... Fazendo link com blogs locais, negócio... A gente tava meio... Cara, vamos fazer o nosso aqui. Expectativa zero de ganhar o evento. A gente ganhou o evento. Que legal. A gente fez uma puta validação lá com um player local de ortopedia técnica, né? Isso foi o diferencial, acho que, pra gente ganhar. E aí foi aí que eu caí no mundo das startups, me apaixonei. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu me emocionei até. É algo que, pra algumas pessoas, tava aí... Pô, eu ganhei a startup, mas pra mim ali foi... Ah, é muito legal. É a consagração de algo que tá validado, né? A gente precisa disso como ser humano, né? Até que alguém diga que você não é maluco, né? Alguém precisa certificar que não é. Ou, na verdade, alguns malucos levam algum tempo pra certificar, né? Erram e queimam várias lâmpadas, né? E tantas outras coisas aí. Mas, a partir do momento que alguém consagra e diz, isso é bom, é uma satisfação, cara. Porque a gente quer causar impacto. A gente não quer aparecer, né? Então, eu sei o que você sentiu, né? Exato. Eu nunca ganhei um startup weekend, mas eu já causei, já, cara. Já causei, já arranquei provocações e já deixei pessoas mais inconformadas. Acho que isso aqui é o principal, né? Total. Desculpa, editor. Mas você sai de lá com o caneco. Ganhou. É, ganhamos. Você e o Ebert, é isso? Éramos em quatro na época. Tinha o Carlos e o Ícaro lá. Mas, enfim, seguiram os caminhos. Sabe que o caminho de empreender é bem... Vai exigir muito de você, né? Resiliência, enfim. E o Ebert e eu que continuamos... Enfim, não. Vamos continuar e vamos tocar esse negócio. Em 2016, ficamos numa vidinha de startup, né? Participar de eventos. Ah, vamos lá. Pô, é sexy, pô, impressão 3D e tal. E a gente acabava que ganhava, porque era novidade na época, impressão 3D. Uma health tech, cara. Eles inventaram um mobilizador e tal. Só que teve uma hora que falou, cara, velho. Eu já tava... Eu já tinha três filhas na época, já. E eu falei, cara, eu vou abandonar o meu emprego. Eu tava ali... Petrobras ainda. É, metade de 2016 isso daí. Falei, vou largar e vou cair de cabeça aqui. A Ebert era funcionário público federal, lá da universidade, lá de Natal. O startup que a gente fez foi em Natal. Foi em Natal. E aí eu falei, cara, vou cair de cabeça. E aí foi assim que eu fiz. E aí, sim, a gente começou a mudar um pouco o foco. Pô, vamos ter que ganhar dinheiro com isso. Não ficar só eventinho ali, tá aqui. Teve evento que a gente ganhou até uma semana no... No Vale do Silício. No Vale do Silício e tal. Cara, mas não é só isso, entendeu? Beleza, é legal, mas não é só isso. Eu preciso que as pessoas usem isso daqui. Eu preciso que isso aqui chegue nos hospitais, nas clínicas. Com os profissionais. E aí esse era esse meu inconformismo. Aí depois, quando a gente recebeu a notícia. Não, tem que vir pra São Paulo. A gente tentou lá. O orientador de Ebert no Merchato falou, você nunca vai mobilizar uma fratura com isso aqui. Você nunca vai ir. Chupa. É, a gente só recebia porrada lá. O médico nem olhava na minha cara pra pegar assim. Pô, legal, avaliar ou algo do tipo. Não, depois a gente vê isso. Não serve, não. Isso é novidade. E aí falou, cara, a gente vai ter que se movimentar. E aí surgiu a oportunidade de uma aceleração aqui em São Paulo. E aí vamos embora. Malicuia, cara. Aí começou a sofrência. É mesmo? É, mas depois deixa pra mais pra frente. Eu vou deixar mais pra frente. Eu queria... A gente tá com uma prótese aqui, né? A câmera pode estar em você e eu falando, segurando a prótese. Que, de fato, é... Aqui a gente tá pegando uma fratura de... De... É, aqui que tá mobilizando não só o punho e dedos. Aqui provavelmente é uma fratura de metacarpo ou falange proximal. Metacarpo é o ossinho... Coloca aqui pra galera... É, mostra aí. O ossinho aqui que fica antes de começar o dedo, né? Ou o ossinho, o início do dedo aqui. Na base aqui do nosso dedo. Então é uma fratura de falange ou metacarpo. Tá, que deve ser foda, hein? Porque é a estrutura da mão ali, né? A movimentação. Agora me diz, como que é a jornada? Se eu cair numa clínica ou num hospital, onde que eu encontro... Cheguei com essa fratura e vou ser imobilizado por uma peça de vocês. Como que é a jornada? Qual é a situação? Quem é o principal player que vai oferecer isso aqui pra mim? Quais as condições que eu consigo chegar num mercado, num produto de vocês? Tá, hoje a maioria dos licenciados são clínicas, hospitais. Vamos colocar as grandes pessoas jurídicas, que são nossos clientes. Mas também temos pessoas jurídicas e físicas ali, que são médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né? Tá. Então, essas pessoas, elas adquirem uma licença, na verdade. Eu não vendo esse produto físico mais. Com a evolução do modelo, eu, poxa, eu vendo uma licença. E aí o cara tem numa plataforma todo o nosso portfólio. Onde ele, quando o paciente chega, ele sendo licenciado, ele vai fazer algumas medidas no paciente, tal, tal, tal. Vai imputar no software. E o software, claro, com aquela... Ah, essa daqui no exemplo é punho carpo fixe. Então ele vai colocar punho carpo fixe, medida 1, 2, 3, tal, tal, tal. E aí o meu software vai entregar pra ele esse mesmo arquivo, sob medida, pro Felipe, pro Gustavo. E ele vai imprimir localmente, ou na impressora mais próxima a ele, se ele não tiver impressora, tá? Que legal, velho. Então hoje, nós, enfim, no início do modelo de licença, falamos, ó, Gustavo, você oferecer meu produto, você precisa comprar uma impressora 3D. E aí formamos isso por um bom tempo. Chegamos aí a mais de 100 impressoras espalhadas já no país. Ela falou, cara, eu tenho muita impressora espalhada, talvez eu não precise vincular meu crescimento ao cara ter que comprar uma impressora, enfim, tal, tal. Talvez o cara nem tenha a cabeça meio maker. Então vamos usar essas impressoras que estão espalhadas aí. Então o cara compra e ele pode usar a impressora do vizinho, por exemplo. Entendeu? E o vizinho vai lá entregar a peça pronta pra ele, só aplicar no paciente. Então essa é a jornada. A gente não tá ainda popularizado, por exemplo, na emergência da vida, no primeiro atendimento. Mas acontece muito hoje. É o cara chegar com gesso. Tirar e botar uma parada dessa. Exatamente, vai tirar e colocar. Agora, como que na minha cabeça aqui estavam várias coisas passando, né? Eu gosto de gravar o Empreendedor Cash que justamente eu trago a espontaneidade de momento que eu tô vivendo. Eu fiquei pensando em colocar minha mão quebrada lá dentro de um molde. Aí esse molde era escaneado e dali saía a prótese. Não, o grande segredo de vocês é que existe uma anatomia comum, né? Entre os brasileiros. Aí deve ter um lance entre o magro, um pouquinho mais gordinho e etc. Mas ali tá os principais pontos que aquela impressão precisa ter a fixação pra regularizar a colagem do osso. Se eu estiver cometendo algum erro... Não, não tá, não tá. É isso, então, na verdade você tem o grande métier seu é ter a construção dessa anatomia e quais os locais que precisam de imobilização de fato. Porque o gesso ele é meio que dá um tiro no escuro, né? Fica aquela parada dura e uma hora vai dar certo. Só que eu também sei que o gesso cola errado, né? Dependendo de quem foi o gesseiro, não sei como chama. É o gesseiro. É o gesseiro? Dependendo de como ele colocou, seu braço fica torto pro resto da sua vida, né? Sim, sim. Então, me explica como que é isso por trás aí. O que que, vamos colocar, concorrentes internacionais fazem? Esse processo aí que você falou. Coloca o braço lá, eles fazem um escaneamento através de um scanner, enfim. Custa alguns milhares de dólares aí. E essa imagem escaneada vai pra um software, é redimensionado, é fatiada e tal, tal, tal. E eles entregam a peça do jeito que você tá vendo aqui. Desse jeito aqui, certo? Você só faz encaixar como quem encaixa um, sei lá, um relógio ali na pessoa. Ok. Bravo isso daí. Isso dura aí, talvez, três, quatro dias pra ser entregue e custa aí, provavelmente vai custar entre 300 e 400 dólares uma peça dessa, um imobilizador como esse. E quando fomos estudar esse mercado, isso nos incomodava muito, né? Só tínhamos um produto na época, não tínhamos disseminado pra outros, porque a gente falava, não, pra evoluir a gente vai precisar escanear, a gente vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo. E aí, enfim, brainstorming com o meu sócio, falou, cara, a gente consegue, do mesmo jeito que a gente só tem uma pecinha, que era pra uma tendinite, foi a peça número um, foi feita pra tendinite, quem tem alguma dor no punho, não era pra fratura, mas falei, pô, velho, a gente vai conseguir fazer do mesmo jeito. E aí, pegando um pouco do estudo que você falou, o padrão do ser humano, antropometria, né? Pegando um pouco desse conhecimento, pegando um pouco também que precisávamos de algumas medidas do paciente via fita métrica, nem precisa de scanner. Uma fita métrica é, sei lá, um real, dois reais, entendeu? E com isso eu consigo imputar no software, tendo uma peça mãe, que essa peça mãe vai ser redimensionada através daquelas medidas da fita métrica. Isso me permitiu entregar em menos de 24 horas o produto, isso me permitiu estar aqui no Brasil, seja em São Paulo, seja em Balneário Camboriú, ou seja lá em Arapiraca, Alagoas, isso me permite estar na Tanzânia ou Moçambique, como a gente tá hoje, ou lá no Cantão de Friburgo, na Suíça. Porque a gente conseguiu entregar um processo simples, inovador, só que democrático, né? Com base e com pauta na equidade, a gente consegue deixar um produto, poxa, não só pra classe A, mas pra classe A, B, C e D. Sim. Então foi com base nisso, então não precisa de scanner, fita métrica. E isso daqui, até pra finalizar, isso vem plano, isso vem como uma folha de papel e eu aqueço ele com um soprador térmico, que coloca em sulfilme, película e tal, que deforma a cana, aquilo dali, eu aqueço essa peça, essa peça faz o que? Fica molengona assim, eu vou lá e moldo no paciente, na anatomia. E aí que é o métier, você tá moldando no paciente como quem molda o gesso. Então você tá adaptando a anatomia do paciente de qualquer forma, entendeu? Fica, agora explodiu a minha cabeça, porque não saiu essa peça e pronto, coloca, não é como colocar um tênis, que alguém fez a forma do tênis, talvez você pegue ele mais aberto, um número de ação maior. Você me dá a possibilidade que a peça tenha flexibilidade suficiente pra quando aquecida se encaixar na minha mão. Moldar na sua mão. Cara, isso é divino, velho. Se você tivesse agora fazendo um pitch pra pedir investimento, com certeza, e se eu tivesse algum trocado, né? Porque o empreendedor vive de trocado, tá? Se eu tivesse algum trocado, eu te daria pra comprar 0,001 da sua empresa. Agora, eu achei muito legal, assim, eu queria um pouco mais... A gente já vai desvendar um pouco sobre a impressão 3D, tem algumas coisas que são pré-requisitos pra sua empresa existir. Então, tem o mercado sendo muito popularizado, a impressora já imprime outras impressoras, a gente já vive num mundo que isso é muito mais acessível. Estamos falando de equipamentos que custavam 5 mil reais, que hoje custam 800, de equipamentos de 10 mil que custam 2 mil, dependendo das Fab Labs, a gente tem várias Fab Labs distribuídas pelas cidades, e a gente tem aqui um pouco de... acho que seria ceticismo dos médicos, né? Você me contou aqui que você foi em muito lugar que o cara falou, cara, isso aí não vai funcionar, isso aí não vai, né? Porque a gente tá falando de livros de medicina que são de 1980, mas tá tudo bem, porque aquilo que teve das práticas de medicina que são feitas até hoje. A gente tem outras evoluções em gene, em construção de vacina e etc. Mas quando você vai lá pro lance da imobilização, da fratura de uma anatomia que é a mesma há 2022 anos, pelo menos eu acredito, que pouco se mudou, quando você chega pra um médico desse, ou fisioterapeuta mesmo da sua categoria, você oferecer algo tão inovador, tão 2050 pra algo de 1980, já tem a primeira briga ali. Como que é que você consegue juntar esse lance futuro, passado, ceticismo, um mercado fechadinho, muita gente envolvida que vai pagar o final da conta, porque o gesso continua sendo barato, né? Acredito que o gesso continua sendo barato, mas não tão funcional. Eu queria que você fizesse um paralelo pra mim entre o futuro, o passado, o custo e o pitch ali com o médico. Se você pegasse um novão, um mediano e um tiozão, assim, como é, sabe? Cara, isso... A medicina, ela vem evoluindo e acho que tudo que vai entrar na medicina, tem tudo que você falou, total. Mas se pra uma startup chegar de uma forma tradicional, que seria, tá aqui meus dez estudos científicos já feitos, já realizados... Por fulano de tal e beltrano? É demorar dez anos, velho. Já existiria um carro aos voadores, vamos colocar assim, daqui a dez anos. Então, a gente meio que fez isso em paralelo. No compasso que nós crescíamos, no compasso que nós nos inseríamos no mercado, nós fomos validando também. Seja um estudo de casos, seja um estudo um pouco mais volumoso. Mas é necessário ciência. Não tenha dúvidas. Por mais que o médico colocasse ali, falava os mais entusiastas, né? Mesmo os tiozão aí, os ortopedistas, o cara que abriu a porta aqui, acho que posso falar o nome dele? Pode. Doutor Moisés Coen. É o papa de joelho, ele não é de punho, ele é de joelho. Mas o cara, sei lá, a consulta do cara é três mil reais. O cara falou, não, senta aqui dois maluquinhos do Nordeste aqui, eu quero ver o que vocês estão fazendo. Se eu não for dar risada agora, eu vou no futuro, vamos ver. Deixa eu ver o que esses doidos têm aí, né? E o cara falou, não, pô, legal, isso pode servir pra isso, pode servir pra... O cara abriu a porta pra gente, o cara nem conhecia. Ele falou, não, vou te apresentar o pessoal da Casa da Mão, que na época só tínhamos mão, né? O pessoal da Casa da Mão, da Unifesp, e aí, pô, vamos lá, então. Aí chegou lá, mais outros carinhas que eu só tinha conhecido em artigos científicos, né? O cara falou, não, isso serve pra isso, pra... E aí pronto, com isso a gente começou a estruturar um pouco a ciência do negócio. Mas a reunião parava a ponto do cara falar assim, ah, que coisa maluca, hein? É, os caras falaram, pô, que isso funciona. Isso, isso... Eles acabavam dando, talvez, mais funcionalidade que nós achávamos que... Que tinha. Que servia. Então os caras acreditaram de primeiro no negócio. Mas no médio prazo a gente precisou fazer muita ciência com essas pessoas, principalmente porque isso aí são os entusiastas. São os caras que, pô, legal, legal. Sim, sim. Os early adopters que a gente fala. É, os early adopters, exatamente. Agora pra atravessar o nosso abismo ali e chegar nos céticos, putz, isso aí sim, a gente precisava estar mais encorpado, chegar no hospital. Pô, vai chegar no hospital, e aí? Vou oferecer isso pros meus pacientes, mas isso funciona. Entendeu? Você vai falar com uma sociedade XPTO, isso funciona. Então foi esse um pouco do caminho. A gente nos preocupou muito com os céticos, vamos colocar assim. Velho, o cético vai dizer que não funciona, igual o professor lá em Natal. Não funciona, você não vai imobilizar fratura. E aí já atendemos mais de 10 mil pacientes. Olha que legal. Então, cara, esse carinha aqui, uma hora ele vai falar, é, pô, isso funciona. Vou ter que usar, entendeu? Vou ter que usar porque o mercado tá mandando. É, vou pedir pro meu filho usar aqui também. Ó, filho, vai atrás da fixa, que funciona. E aí, ok, é igual qualquer tipo de inovação, né? A gente tinha muita ciência dessa curva aí de inovação. E aí foi, vamos gastar energia falando com o meu sócio. Com quem acredita. Depois a gente vai atacar lá quem tá dizendo. Depois a gente convence, né? Depois, isso é normal, né? O exemplo arrasta, né? Agora, você me falou um negócio. O fato de ser uma licença, né? Então, o cara compra um algoritmo, né? Ele compra um resultado final de impressão. Existe a fibra ideal pra ser impresso? Porque eu sei que tem fibra de milho, tem mais elasticidade, menos. Quando a gente trata de impressora 3D, que tem lá na casa do João. João Pedro, filho do Gustavo, comprou uma impressora 3D. Comprou os primeiros filamentos, né? É, eu falei fibra, mas é filamento, né? Comprou os primeiros filamentos e, de repente, começou a imprimir pra todos os fisioterapeutas ali da região do Murumbi. Esse filamento especial é o tradicional? Qual que é? Do que a gente tá falando quando é uma impressora 3D? Qual é a ideal? Porque aqui, eu tô vislumbrando uma oportunidade de negócio pra quem tem impressora 3D. Total. Muito antes do fisioterapeuta que quer ter você, né? Me conta um pouquinho sobre esse mundo impressora. Qual que eu posso ter e já começar a ganhar dinheiro com vocês? Bacana. E essas pessoas aí que você mencionou, chamamos de fix points. Fix points. É, temos os fix points. Então, são pessoas que têm impressora a partir de... Aficcionados, estou brincando. É, boa, boa. Que têm uma área de impressão. Vai ser mais ou menos esse quadradinho aqui. De 20 por 20. No caso, chama 200 milímetros X, 200 milímetros Y, 200 milímetros Z. Que nem precisa disso tudo. O Z precisa ter, no máximo, 5 milímetros ali. Mas, enfim. Ter essas dimensões, a impressora pequena já começa. Não atende 100% do nosso portfólio. Porque, pra você entender, a gente tem mobilização que mobiliza o braço e o antebraço por completo. Que mobiliza o ombro, mobiliza o tornozelo por completo, aquela bota, né? Então, uma impressora pequena não vai dar. Teria que ser uma maior, o dobro desse tamanho aqui. Ah, você faz aquela bota? Faz a bota também. Caraca. E ali deve ter um ganho de investimento absurdo. Porque aquela bota é cara. É cara, sim. E é... Hoje, a maior incidência é tornozelo. É. Que lesão. Minha esposa teve. Agora eu tô com aquela merda lá em casa. Não consigo fazer nada. Eu quero doar pra alguém que precisa. Acho que é o caminho. Né? Mas tá lá, tomando espaço no meu guarda-roupa. E toda vez que eu olho pra ela, eu lembro dos 200 de fumaça que eu paguei nela. É. Ou seja, eu tenho ali um bom investimento parado. Hoje, enfim. E sim, aí você falou de qual polímero ideal. Isso, qual polímero ideal. Isso, filamento aí. Então, o cara que quer ser fixpoint, hoje a gente tá até aberta com... Tem um site aberto com fila de espera ali, né? Pra galera se cadastrar. Que legal. Pra gente começar realmente. Aí existe uma validação. Então, eu vou ligar lá pro cara, pro João que você falou. João, seguinte. Qual a sua impressora? Ele vai dizer tal, tal, tal. Beleza. Você consegue atender esse portfólio aqui. Parte dele. É... E aí você vai ter que usar o polímero com o grade que chama, né? Uma propriedade XPTO lá. Então, é um grade específico que esse polímero se chama PLA. Ácido polilático, né? Que ele vem originado do bagaço, né? Da polimerização, na verdade, do bagaço da cana-de-açúcar, beterraba e milho, né? Então, ele vem disso daí. E aí eu falo, ó. Mas eu preciso desse específico grade. Porque existem vários. Porque eu vou precisar que ela se deforme. Com aquecimento. Fique maleável a 70 graus Celsius. Aí por isso que eu prefiro. Eu também preciso que ela seja resistente. Por isso que eu preciso desse grade específico. Porque aí o João vai ter que comprar e fabricar com esse filamento específico, né? Ah, se ele fabricar com outro filamento. A conta chega porque aí vai quebrar a peça. O cara não vai conseguir moldar. E aí eu vou saber que o João não tá fazendo corretinho. E aí o João fica desabilitado lá. Então, é mais ou menos esse caminho aí. E quanto eu consigo faturar, se a gente for falar em valores, se você puder abrir. Quanto que eu consigo faturar se eu começar a atender todas as clínicas de fisioterapia do Murumbi? Putz, Murumbi, hein? Você dito logo o Murumbi aí. Não vai faturar bem, velho. É, Murumbi é bombado, né? O Joaquim grava no Murumbi, se eu não me engano. Não. O Joaquim tá no Itaim. Tá no Itaim. A Itaim também é bom. É. Cara, vou colocar um número bem baixo pra ele faz o múltiplo aí depois. Vamos supor que ele venda aí 10 imobilizadores aí, tá? Por mês, vou colocar. Um negócio bem baixo, né? É um extra. É um número muito baixo. 10 imobilizadores por mês é muito baixo. Mas aí ele vai só fazendo a multiplicação. Ele vai vender cada imobilizador ali a 100, 150 reais. Então, em 10 ele vai ganhar 1.500 reais. Então, em 10 ele você vende aí talvez por semana pra uma clínica só. É só fazer o múltiplo agora. Se eu tiver 10 clínicas fechadas, vendendo 10 por semana pra cada uma, dá 150 por semana já só em imobilizador, né? E aí por mês daria 600. É só fazer a multiplicação. Então, se o cara for bem de comércio, que ele talvez nem precise ser, porque eu que gero demanda pro Fixpoint, porque eu que vou lá, a clínica do Morumbi vai ser minha licenciada. E a clínica do Morumbi vai fazer o pedido e vai chegar pro Fixpoint. Lá é imprima, entrega aqui. Imprima, entrega aqui. Então, eu que tô gerando cliente pro cara. Mas o cara não. Eu quero também um cliente e tal, eu vou ali. Ele tem dependência também de vender. Mas eu que faço gerar cliente pro Fixpoint. Ele vai ter aquela impressora ociosa. Eu tô fazendo aquela impressora não ficar ociosa. É, mas aí também a clínica passa a entender também que a própria demanda dela é rentável o suficiente pra ter um ponto lá. Isso deve ser muito comum, né? Só não sei se ele quer arrumar esse trabalho pra ele. É isso aí. É esse ponto aí. É um bem que é depreciável. A impressora 3D, então isso causa resistência. Manutenção e tal. Isso porque a gente, enfim, fechamos com algumas clínicas grandes, hospitais grandes, inclusive. E ele fala, não, eu não quero ter impressora aqui. Eu quero que alguém só me entregue a peça pronta. Porque existe uma curva de aprendizado, existe uma... Sim, tem treinamento, tem apoio de vocês, né? Às vezes a pessoa não quer, não, não quero. Eu quero só a peça pronta que eu acho isso legal. E o processo bota alguém pra fazer, alguém que já saiba. Então por isso que oportunizamos aí as pessoas que têm impressora 3D. Tavam ali, poxa, eu quero usar a impressora, eu quero. E aí, agora pode. Tendo Fixpoint. Pô, eu vou mandar um recado pro Rodrigo Esclosa, meu brother, o cara mais maker que eu conheço. Tá lá em Campinas. Cara, você tem que imprimir essas paradas, mano. Tira esse corte aí, editor, pro Rodrigo Esclosa ser um cara que fornece próteses pra Fixit. Você vai curtir, mano. Fica aqui nesse episódio, porque eu mandei você vir até aqui, né? Na verdade eu pedi e você ficou aqui obrigado até descobrir onde tava o recado pra você. Então você achou aí quase com 30 minutos de episódio. Agora, Felipão, a partir do momento que eu entrego lá pro fisioterapeuta, eu entrego uma folha. E ele faz o procedimento em consultório. Consultório. Você falou de aquecer a 70 graus. Começou a me dar uns medos aí. Você vai tirar todos esses medos. O cara começa a colocar em mim essa porra quente e aí deu ruim. Tem um pano antes. Como que é o processo de imobilização com uma peça de vocês? Tá. Não, dá medo, sim. A peça em si, ela não fica nessa temperatura. É a temperatura real da deflexão térmica, que chama a parte técnica, né? Ele começa a ficar maleável. Mas a peça em si não fica esses 70 graus, tá? Tá. Mas sim, você tem uma proteção, seja uma atadura ou seja uma malha tubular, que chama. Tá. E aí é aplicado em cima dessa malha, né? Depois essa malha é retirada. Mas a aplicação é feita com essa total proteção aí. Então, até porque o profissional tá sem nada, né? Tá com a mão livre. Então o profissional tá pegando e não tá queimando. Mas por precaução, nós protegemos a pele ali do paciente pra não ter nenhuma dor de cabeça. Entendi. Então, é meio que massinha de modelar, assim. Igual, é que o gesso, eu nunca quebrei nada, mas eu já acompanhei vários amigos. Inclusive, eu era o amigo do rolê que levava pro pronto-socorro, né? Em meio às brincadeiras, né? Carrinho de rolemã quebra muito o tornozelo, né? Correr atrás de pipa quebra muito joelho e perna, dependendo de onde você sobe, né? Então eu já resgatei bastante amigos. E o processo de colocar o gesso é meio estranhão, assim, né? Água, gesso, faixa. E aí, meio que o cara tá ali, parece aquele filme do cara modelando argila lá, né? Ele vai modelando, vai modelando, aí vai secando e para. E depois a pessoa sai com aquele negócio, não combina com nada. Você parece um ET andando. Se for no pé, então, você começa a arrastar e tem que colocar uma bolinha embaixo para poder encostar o pé. Puta jornada estranha, cheia de fricção. Quando a gente toca no assunto gesseiro, quem é esse profissional? Ele é um fisioterapeuta? Não. Quem é o cara que põe gesso? Comumente é o técnico de mobilização. Tá. Ele, a maioria vem, tá ali, da radiologia ou da técnica de enfermagem. Eu quero fazer técnico de mobilização e eu quero colocar gesso. Aí ele aprende a aplicar gesso nas fraturas. Rádio digital, né? Daqui do punho, de tornozelo, como você falou. Das mais comuns, né? De clavícula. Clavícula deve ser sinistro, hein, mano? Ele aprende a isso. Aprende a moldar o gesso, né? Que é uma malha, precisa ser molhada pra ela ser moldável. A água que faz ela ficar moldável, porque ela é rígida ali, aí molha. Aí você vai moldando, né? Como a massinha que você falou. Então, enfim, causa uma sujidade absurda também. Muita gente, isso é um fato importante, é alérgico a gesso. Ah, é? Vem muita criancinha que às vezes bota aquela botinha porque nasceu com o pezinho um pouco torto. E aí coloca a bota de gesso. Cara, às vezes fica em carne viva ali, dá alergia que a pessoa tem ao gesso. Tem adulto que tem alergia, né? Porque o gesso realmente, ele é um mineral que pode desencadear processos alérgicos. E o quanto você gasta de sacola de mercado, plástica pra tomar banho, não tá escrito, cara. Começa a parecer motoboy, né? Motoboy que põe as sacolas nos pés e tal. Aí você começa, bota aqui, tira lá e aí o banho fica... Cara, a jornada com gesso é ruim, mano. Não dá. A gente até costuma falar, ele entrega o que ele se propõe. Sim. Se for bem aplicado, enfim. Mas ele tira também um monte de coisas, sabe? Tira, tira. Conforto, liberdade. Pra dormir, putz, é pesado. Nosso produto é 10 vezes mais leve que o gesso. Então você tem ali um produto de 800 gramas no braço aqui e o nosso pés 80 gramas. Que legal. Vocês têm o de clavícula? Deve ser tipo vestir uma roupa de futebol americano. De clavícula não tem. É, não tem. Porque eu tô imaginando, né? A de clavícula deve ser tipo um... É parecido. Vestir uma roupa de futebol americano, assim. É parecido. Inclusive, que osso complicado pra colar, né? É imobilizador que fica... Você aqui assim, é como você falou, um colete, né? Futebol americano. E não tem muito o que fazer, não. É ficar daquele jeito. E tem que ficar quietinho. 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 Agora, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Com certeza já passou pelo seu roadmap aí, a galera pedindo. O fato de ser um algoritmo, um resultado de impressão licenciado, chegam outros licenciamentos. Tipo, você pode trocar ideia com a DC, com a Marvel, com o Bita. Você deve estar agora... Como chama seu filho? Gael. O Gael deve estar assistindo o Bita pra caramba. Sei todas as músicas. Todas as músicas. Inclusive, o Bita é de Recife, né? É de Recife. Com o empreendedor de lá. E você pode fazer impressões licenciáveis. Total. Licenciadas. Acontece isso? Buscam muito, cara. Buscam muito. A gente tenta... Como a gente não pode simplesmente colocar ali, enfim, ficar... A pessoa fica um pouco frustrada, mas a gente tenta dar uma enfeitada pra pessoa. As cores do Homem-Aranha, algo do tipo. Mas, cara, total. Procuram muito essa daí. A gente até pensou e não tá na impressão, mas Crocs não tem uns botonzinhos que você coloca naquele buraquinho da Crocs? Sim, sim. Então, fazer algo pra colocar nos buraquinhos da Fixed, entendeu? Um botão do Homem-Aranha, um botão do Batman, enfim, qualquer do mundo Bita, foguete, enfim, coisas mais aleatórias também. Mas é algo que a criançada vai se amarrar. Agora, outra coisa que vem na minha cabeça e também, lógico, né? A gente falou aí da oportunidade de negócio pra quem quer pegar uma impressora 3D e faturar com a sua região, né? No caso, eu escolhi aqui o Murumbi. Mas a gente não tá muito longe de um momento que você pega a receita e você mesmo manda imprimir. Tá, não. Não tá longe. Não tá longe. É claro que se tiver com uma fratura, né, até o local que você vai, né, vamos considerar aqui que as jornadas, né, galera, a jornada é de uma situação, de repente, de você imprimir enquanto você espera o médico te examinar. Sei lá, mas a gente pode chegar lá, receitou lá a Fixed que você tem que comprar. Na farmácia. Na farmácia, você entra num guichezinho, aperta um botão, escaneia e sai a parada. E, de repente, você até encaixa o braço, aquece e já estamos perto disso, não estamos, não? Cara, eu não duvido. É, tendo um olhar visionário, esse momento aí do self-service, vamos colocar assim. Pra tendinite, por exemplo. Exato, exato. Tá aí, tá batendo a porta. A gente já entrega pra farmácia um produto padronizado, vamos colocar, um PMG, vamos colocar dessa forma. Ah, vocês entregam na farmácia os PMG? É, e aí a pessoa vai lá, tem uma pessoa na farmácia que aplica e tal, tal, tal. Mas, cara, você fazendo isso de forma autônoma, tendo a vista que vai crescer muito mais os fabláveis, vai crescer muito mais. Sim. Impressora 3D, talvez você tenha em casa um dia, eu já tenho a minha em casa, mas, sei lá, o Gael provavelmente vai querer... Vai, vai. Se ele não tivesse, ele vai querer imprimir... Não, o Gael, eu acho que vai fazer parte da lista de material dele, a impressora 3D. Total, acredito nisso. Né, ele vai ter que ter uma impressora 3D pra fazer os trabalhos de casa. Entendi. Inclusive, você vai ser sacaneado, você já tem três meninas, mas você tá ligado que você é sacaneado pelas escolas, né? Tem que montar um foguete de hoje pra amanhã, né? Com a impressora 3D, você deixa trabalhando de madrugada, entendeu? O Gael entrega o trabalho dele. Agora, cara, tá vindo vários insights e várias maluquices na minha cabeça com relação até isso que você falou, né? Você entrega o PMG na farmácia, a gente pode... Da mesma forma que você entra e compra uma faixa, alguma coisa pra tendinite, pô, você tem um negócio que imobiliza, né? Aqui a gente habilita o mercado da moda também, né? Também. O Gerson nunca deu pra trabalhar ele como moda. Isso aqui você pode trabalhar a moda, dependendo de quanto tempo. A gente fica com a botinha há quanto tempo, né? Quantas botas pode ter, troca, lavagem, né? Sim. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção aqui é a higienização. O fato de ter esses furos, essas coisas, é pra facilitar o banho e a condução. Cada cantinho aqui foi pensado pra algo, né? Mas olhando essa que tá em vídeo, quem tiver no YouTube, justamente esses furos e essas paradas é pra dar a flexibilidade e a higienização da prótese? Tem algumas explicações bacanas, interessantes aqui pra falar. Ah, esses buraquinhos, vamos colocar dessa forma, é pra ventilar, né? Então não vai ter calor, não vai ter... Suor, nossa, você lembrou de um desespero que é suor. Então, e consequentemente isso não vai acumular sujeira, né? Porque é lavável total e não vai coçar. Então isso são dores de quem usa gesso, todo mundo já... Vai diminuir a venda de caneta-bica, hein, mano? É, todo mundo vai botando ali, né? E aí, esses buraquinhos, como você falou, eles, não vou dizer que eles são aleatórios, mas eles são posicionados em locais propositais e aí vem o... O grande que é do negócio. O nome desse padrão se chama Voronoi. Voronoi. É, ele imita a natureza. O nome disso é, você sabe, biomimetismo. Então, se você for olhar a sua pele, mas vou mais fácil, se você for olhar uma asa de uma... Como é que chama? Libélula que chama aí também? É. E... Bichinho de piscina. Bichinho de piscina, aqueles lá. A asa dele, ele tem esse padrão pra dar resistência, pra não rasgar a asa dele em todo aquele processo que ele faz. Então isso daqui é pra distribuir os vetores de força e dar mais resistência à peça. As trabéculas ósseas, dentro do osso, tem esse padrão Voronoi, né? Então isso aqui tá imitando a natureza. Nossa pele, se você for olhar mais de perto, ela tem esse padrão Voronoi. Esse padrão é um padrão imitado aí, coisas... Isso vem do Ebert lá, que é biomédico. É, exatamente. Cara, isso é legal, depois eu quero convidar ele pra gente trocar uma ideia sobre biomedicina. É boa. E o que tá por trás disso. Então, agora, assim, a gente derrubou todas as situações e problemas que acontecem pra quem já fraturou algo. Habilitou um processo aqui de empreendedorismo por meio de impressão 3D que tá se popularizando. O que eu queria ver contigo é... Cara, dentro da cidade que você nasceu, né? Tudo bem que você se criou em Natal, mas... Recife tem se destacado como uma cidade de construção de grandes empreendedores e empreendedoras. Você, como um cara nordestino, né? Chegar em São Paulo, como foi essa fricção também? Como foi a sua jornada? Como que o mercado encara? Tem preconceito com relação de onde você veio? Tem preconceito? Assim, quando você chegou e falou pra mim aqui que era de Recife, logo eu já falei... Porra, Porto Digital. Esse cara bebeu de uma água diferente. Mas é porque eu tô dentro de uma bolha que eu conheço. Outros mercados, não. Eu queria que você me contasse um pouco como é ser do Norte e Nordeste e empreender nas grandes capitais. E a gente queria fazer um pouco de gancho de como foi os primeiros semanas e meses aqui em São Paulo. Aqui em Sampa, né? Cara, o mercado do Porto Digital, né? Recife, por mais que eu tenha me criado em Natal, enfim, tá ali do lado, né? Recife. Então, nós tínhamos alguns envolvimentos lá no Polo Recife. Inclusive, um dos apoiadores, investidores da Fixit vem de lá, né? Do Grupo C Educacional, enfim. Legal. Então, a pessoa do Luiz, que é meu principal contato lá em Recife, que é um dos líderes lá, do Manguesal também. Manguesal. É, enfim, é uma comunidade muito rica que acaba contaminando, no bom sentido ali, as outras comunidades que não são tão fortes ainda, mas que se posicionam bem, que produz excelentes empreendedores ali, que conseguem. Porque, assim, quando a gente até, só fazer um ganchinho rápido lá, Startup Weekend, pô, ganhou. O objetivo do Startup Weekend não é criar empresas, né? Até porque era meu segundo Startup Weekend, que eu tava participando. O objetivo do Startup Weekend é pegar aquele cara que tá faltando só um empurrãozinho pra virar a chave e falar, cara, eu quero fazer isso, quero resolver problemas. Foi isso que aconteceu no meu primeiro, que foi em 2014, não foi nem o da Fixit, né? E o da Fixit, eu falei, pô, eu tava só esperando encontrar algo que eu me apaixonasse. Então, quero resolver esse problema, me apaixonei por isso daqui, quero entregar isso pra humanidade, e aí vou. Então, todo o apoio do Sistema S, todo o apoio de outros empreendedores que já conseguiram ir além, isso é importante pra todo esse engrandecimento local, né? Tem muita gente boa lá, muito dev bom. A gente tá, existiu essa bolha aí dos devs não estarem trabalhando localmente e sim pra empresas fora, que estão pagando em dólar e tal, 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 tal. Então, muita gente lá do Nordeste tá vivendo disso, mas a gente acredita que é um processo natural, que um momento eles vão, não, vamos, tá, vou voltar aqui, que agora tá dentro da minha expectativa. Então, é uma água bacana, em nenhum momento eu vim pra São Paulo, eu já tinha vindo pro Sudeste, pro Rio de Janeiro, quando eu tinha 15 anos. Aí depois eu só viajei e eu já, era 2016, eu vim pra um programa de aceleração aqui, mas aceleração bem light ali, é o do Programa Inovativa Brasil. E eu falei, putz, velho, é aqui, é aqui que a Fix vai se desenvolver. Porque lá a gente conheceu um cara que falou, um cara de um player bem tradicional aqui do Brasil, de órtese prótese, falou, pô, esse negócio é legal, esse negócio é legal. Aí ficou isso na minha cabeça. E aí no mesmo ano eu vim aqui de novo, eu falei, Herbert, vamos ter que ir pra São Paulo, cara. É lá que as coisas vão acontecer. E eu nunca vim com a mentalidade, Gustavo, de, putz, velho, vão me rotular, dois nordestinos e tal. Por mais que isso tenha acontecido em alguns momentos, a gente sente normal, natural e... Mas não foi pra quem importava, vamos colocar assim, a gente não recebeu essas porradas, assim, de rótulo, né? Muito pelo contrário. Os caras sabem que quando a gente desce, vamos colocar, né, imaginando um mapinha em pé ali, mas quando a gente desce lá do Rio Grande do Norte, ou de Pernambuco, enfim, pra São Paulo, a gente não vem pra brincar. Vamos colocar dessa forma. Não quem esteja aqui vai brincar, mas quem tá aqui, existe o conforto de, terminou a parada lá na aceleração, eu vou voltar pra casa, eu vou estar lá com minha família, eu vou ter meu pão de cada dia, putz. A gente veio pra cá, pousamos aqui em São Paulo, me lembro, foi até em Congonhas que a gente pousou, e o meu sócio falou, velho, a gente vai dormir aonde? A gente chegou nesse nível, cara. Com pouco dinheiro, sei lá, acho que a gente tinha dois mil reais no bolso cada um, e vamos embora, velho. E aí chegou aqui, vamos fazer o quê? Ah, vamos caçar uns albergues aqui. O computador achou um lá, que o cara só aceitou a gente depois de dez horas, porque era Chará do Ebert, o mesmo nome. Não, eu vou aceitar vocês, cara, vocês parecem gente boa, vocês têm o mesmo nome que o meu. Cara, coisa louca. Estamos dois meses nesse albergue aí, e cara, comendo Habibs de manhã, tarde e noite, ralação do cara, eu morei dentro da aceleradora, até vou falar pros caras ouvirem isso daí. O Arthur Garuti e o Pedro, o fundador da Ace, e o Mike também, que é um dos fundadores da Ace, mas não tava na época lá, mas eu morei dentro da aceleradora pra poder mandar alguma coisa pra Natal, né, lá pra minha, pra família, e acabou que esses foram os momentos que eu, caralho, eu não venho pra brincar. É minha vida 100% ali, eu tenho que fazer dar certo isso daí. Ou é dar certo, ou é dar certo. Podia dar errado, mas eu sabia que eu tinha me esforçado ao máximo, então a gente tirava leite de pedra realmente, então por isso que talvez esse rótulo aí, até alguns colegas mandaram um dia desse aí, falando sobre isso, que quando a gente vem pra cá, velho, a gente vem pra... Vem pra arregaçar. Pra arregaçar. Cara, a gente tem vários exemplos aqui de nordestinos que constroem impérios, com lanchonetes, com padarias, com coisas, porque o cara não vem pra brincar mesmo. E quando ele acerta, ele põe tudo, né, e ele tá acostumado, isso é uma das coisas que é muito importante, né, é acostumado a lidar com pouco, a construir com pouco, e fazer mais com menos. São coisas que são palavras fresquinhas, gostosinhas de ouvir em dinâmicas de motivação e etc. Mas o nordestino, quando ele vem pra cá, ele vem com essa missão, né. Tantas outras donas domésticas, né, construíram aqui, formaram seus filhos, diante dessa vontade de trabalhar, né, no sudeste. Graças a Deus, isso tem acabado, tem diminuído, acabado não, tem diminuído, né. Agora, com o lance híbrido, com o digital, você pode viver numa cidade maravilhosa como Recife, Natal, sem ter que sair de lá pra ir buscar o cifrão numa outra capital, né. São Paulo é muito abençoado da grana, da cifra, né, mas também se deixa muito de viver aqui, né. Coisa que, quando você coloca na ponta do lápis, não adianta ganhar todo o dinheiro do mundo e depois gastar todo ele pra curar a saúde que você não teve, sabe. Eu tenho umas paradas muito malucas. Parabéns pelo lance de encarar, né, velho. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, assim. Qual era o seu momento, na hora que você colocou a mochila nas costas, pegou esses dois pilas, você e o Hebert, e falou, cara, vamos pegar um avião, vamos descer em São Paulo. Qual era o seu momento? O que você teve que abrir mão pra fazer uma parada dessa, assim? Como que foi esse empreendedor até descer aqui em Sampa e ver essa Avenida Austin Luiz, que inclusive tá passando ao fundo aí de você, e falar, agora vai. Assim, qual era o seu momento? Cara, era um momento de abrir mão de tudo, cara. De convivência com minhas filhas. Eram três na época, né, hoje tem o Gael aí. O Gael tá aqui. Tá no fundo aí, tá no fundo aí. É. Mas eram três, Yasmin, Lara e Olivia, então tive que abrir mão de... A Olivia era menorzinha de ver o primeiro dentinho, talvez, ali, os primeiros passos, tudo. Abrir mão até do Gael também, em alguns momentos, abrir mão de... Por mais que estejamos lá todos em Natal, mas eu viajo ainda bastante a negócios. Então, o momento pessoal era isso, abrir mão. E eu tô no meu... É uma curiosidade, enfim, não é nem muito choroso, mas eu tô no meu terceiro casamento. Então, um dos casamentos se deu por essa minha vinda pra cá, porque não estávamos sintonizados nessa minha vinda. E acabou que eu dei minha alma aqui, vamos colocar assim, e se desgastou e tal, tal, tal. Então, tava nesse momento também. Tava no momento de... Meu sócio tava também no momento de pedir exoneração do cargo dele. Então, cara, a gente veio pra cá realmente pra fazer a coisa dar certo. Porque se voltássemos, beleza, tem saúde, tem tudo pra recomeçar do zero. Mas a gente tava num momento de... Poxa, velho, vamos fazer a coisa acontecer, porque a gente acredita muito nisso daí. E passamos por poucas e boas, né? Principalmente falsos investidores no início da jornada. Ah, é? Falsos investidores? Tivemos dois aí que a gente só não... Só não tumou, velho, porque... Gente, como sempre, tirando lei de pedra. Teve um lá, antes de vir, e teve um aqui, quando pensávamos que tava tudo bem, né? Caramba. Vou até anotar aqui que deve ser um dos limões aí que você vai dividir comigo, né? Ah, certeza. Não, é exatamente esse mesmo que a gente vai dividir lá na frente. Então, eu tava nesse momento, cara. Então, tive que decidir, tive que abrir mão. Muita gente fala, poxa, sacrificar isso, cara, não existe. Eu não conheço nenhuma história de alguém que quer construir algo e que esse algo vai impactar milhares e milhares de pessoas que ele não tenha sacrificado algo, sabe? É foda, é foda. Eu até quando fui fazer um curso, o Empretec, na época, há muito tempo atrás... Tamo junto, sou o Empretec também. E aí, na hora de falar de sacrifício, eu falei, não, só eu que me sacrifico. Mas, cara, não é, né? Eu até fico mal, assim, é mal no bom sentido, assim, da palavra, que eu me emociono, porque você acaba sacrificando sua filha, da sua presença, do dever de casa que o pai não tá ali pra fazer, né? Então, calma aí, momento de sacrifício aí, rapaz. Não, fica tranquilo, cara, pô, parabéns pela história e pela construção daqui pra frente. A gente vai entrar no mood aqui, tudo que vem como resultado desses sacrifícios, né? E aí, é isso, tem que valer a pena, entendeu? Todo esse sacrifício tem que valer a pena. Ah, cara, assim, parabéns por toda a vontade, a garra. Eu fiz de proposta essa pergunta pra ti, porque tem várias frases e Instagrams aí motivacionais que trazem grandes figuras, como o Michael Jordan, né? Eu errei tantas cestas pra acertar tantas. O Zomboi te fala, pô, eu treinei tanto pra correr 100 metros. Tem gente que desiste nas primeiras quatro tentativas, né? Tem gente que diz, cara, eu vou mudar a minha vida, eu vou construir algo diferente, eu vou fazer diferente. Mas, cara, você não tem a manhã nem de arrumar a sua cama, né? Você não tem ali a possibilidade de entender que a disciplina, a construção, é parte disso. E algumas renúncias acontecem, né? Algumas muito drásticas, outras que são compensadas depois com o sucesso, com o alcance e etc. Agora, eu te perguntei também pra galera entender que, cara, é sangue, suor e lágrimas, né? Hoje é muito fácil a gente pegar aí as pingas, né? Pô, você me deu esse boné maneiríssimo aqui que a galera tá vendo na câmera, né? Você trouxe aqui a possibilidade de ter uma assessoria de imprensa, de ter uma construção no escritório, mobilidade, estar aqui com a sua família, frequentar lugares legais, né? Conviver com o seu sócio hoje dando risada, talvez celebrando com uma champanhe, com um vinho, ou o que for. Mas isso só são as pingas que a gente acaba visualizando daqui pra frente. Quando a gente pega os tombos, tem muita coisa por trás. Nessa mesma linha, né, de falar... Ó, eu parei de me ouvir aí, hein? Tá tudo certo aí? Nessa mesma linha, que a gente sabe que teve muito sofrimento, tem uma parte muito legal aqui que você comentou comigo, bem levemente, mas eu queria ressaltar contigo. Cara, o que vocês estão fazendo na Suíça, velho? Como é que os gringos olharam pra esses dois caras aí, que comeram de fato rabibes todos os dias? Não sei como você não sofreu de gastrite, né? Como é que a Suíça, a terra do Lindt, dos bons chocolates, foi trocar ideia com vocês e vocês estão lá fazendo, de alguma forma, um ponto de validação lá? Pois é, cara. Tem um mix aí de gringos e mix de brasileiros aí, vamos colocar assim, né? Um cara que, enfim... Um grande executivo brasileiro que tava... O caminho que ele tinha era ser vice-presidente de uma grande multinacional aqui. Eu não vou falar porque ele vai se pronunciar indo publicamente acerca disso, mas o cara falou, cara, não me animo mais com isso daqui, com essa minha vida. Pra você ver, né? Aquilo que você acabou de falar. E a Fixit me dá tesão. A Fixit me deu vida. O cara já com seus 40 e poucos anos aí, 48 talvez ali, tô sendo generoso aí. É bom, é melhor errar pra baixo. É melhor pra baixo, né? O cara falou, é isso que eu quero fazer. E aí, cara, foi de malicuia, velho. Assim, ele escolheu o caminho da Suíça por ter conexões com alguns médicos lá que facilitaria o processo de validação, mas o mercado que... A ideia da Fixit International, que chamamos, e que realmente esse nome lá, o nome da empresa é esse lá, que foi aberto na Suíça, enfim, é o caminho do mercado europeu, né? Então, por mais a Suíça não tá no eixo do eixo, ouro, e tal, tal, é franco lá. Mas, enfim, tem várias facilitações mercadológicas, independente de moeda, funciona muito bem. Ah, tem chocolate bom, mano. Isso é o que importa. E aí, ele fala muito do queijo, o queijo gruyé. Convém comer o queijo gruyé em gruyé. E aí, a gente tá lá por isso, pela conexão com esse executivo, que tinha conexões médicas e clínicas lá, e que isso encurtaria, hackeava, esse startup tem que fazer muito, hackear alguns caminhos. Hackeava o caminho, realmente, da gente entender o mercado europeu e como ele se comporta, né? E um mercado muito exigente, que é o mercado suíço, isso seria um crivo muito bom para os demais, entendeu? Os bons relógios suíços, né? Exato. Canivetes, né? Canivetes. E aí, chegaremos, não tenho dúvida, em 2023, muito forte frente aos concorrentes, que são bons, muito bons também, que entregam um baita valor, mas chegaremos muito democrático, cara. Muito democrático. Se eu chegar, é Espanha, onde tem mais concorrente nosso lá. Cara, se eu chegar com uma solução, vou nem colocar, vou nem fazer conversão, mas se chegar com uma solução assim, em 100 euros, 3 vezes, 4 vezes mais barata, e já é muito bom, financeiramente falando, para quem está vendendo, cara, eu estou eliminando ali a concorrência por querer entregar uma inovação de forma democrática. Acho que isso é um grande diferencial que vocês têm. Cara, não precisa. Não precisa você entregar algo, ah, mil reais, não precisa. Entendeu? Isso é, sei lá, é uma mentalidade meio que desbanjar na inovação, então tem que ser muito caro. Cara, mas me põe na ponta do lápis. Beleza, teve o seu esforço, isso tudo é intangível. Você não consegue, ah, meu esforço valeu tanto. Não, velho, seu esforço foi por um propósito, não para você ganhar dinheiro ou ficar rico. Seu esforço foi alimentar seu propósito, porque você queria ajudar a humanidade. Beleza, você conseguiu, chegou nisso daí, beleza. Isso daqui é algo físico, não é, enfim, é algo físico, é algo palpável. Quanto é que isso custa? Aí, colocando serviço XPTO de software, colocando isso, ah, beleza, isso aí agrega o valor, e aí vai lá e você entrega de forma democrática, barata e vai. Agora, do jeito que você me vendeu a fixed e como ela funciona, nada impede que um fisioterapeuta brasileiro imprima, lá nos Estados Unidos, a sua prótese. hoje você não tem dificuldade de escalar nenhuma? Nenhuma. Hoje nós estamos aí em todos os estados brasileiros já, pelo menos uma licencinha temos lá, exemplo, o último foi em Macapá, né? O último a cidade a ser contemplada, a fechar o mapa brasileiro. Mas aí estamos funcionando, eu estava, sei lá, duas semanas atrás no Uruguai, baita movimento lá, inauguração, estamos lá no Paraguai, na Argentina, funcionando. Ontem eu estava, antes de ontem, desculpa, estava no treinamento, mas o pessoal veio até a gente com o nosso licenciado de El Salvador. Que legal. E aí temos lá uma venda na Venezuela, foi bem difícil essa venda, bem complexa, e aí foi bom, porque é um baita aprendizado para a gente, são poucos países que tem esses embargos, mas enfim, foi bem interessante. E aí tem a questão da Tanzânia, que eu mencionei, e Moçambique, então já tem alguns movimentos internacionais acontecendo, e aí é isso que você falou, o cara só assina o software, acha o fornecedor, a gente ajuda a achar o fornecedor do PLA específico, tem impressora? Tem. Qual é a marca da sua impressora? A gente vincula o nosso software, pode imprimir aí a vontade de atender seus pacientes. E outra, se não tiver uma impressora também, você pode pegar o ponto mais próximo, que imprime e põe no correio. Perfeito. Na Nova Zelândia, tem uma colega lá, tem impressora nas bibliotecas, ele tem muita biblioteca espalhada, dentro da biblioteca tem impressora, então é aquilo que você falou, fisioterapeuta pode chegar, acessar lá, ligar no computador, na impressora, e imprimir. Imprimir e ponto final. Ele já retende o paciente. Cara, isso é uma parada muito, muito doida assim, né? Isso é coisa que, lógico, tem o profissional, acho que é importante a gente colocar aqui que o gesseiro, ele não deixa de existir, ele se atualiza, porque ele deve ser o profissional que fica adaptado à nova tecnologia. Isso é bom que você crie um novo curso, uma nova profissão, né? Você habilita, disso daqui, a possibilidade desse cara que aplicava em gesso, que é algumas técnicas que ele teria que ter da arte da mão, o fato da prótese já vir pronta e ele tem que adaptar, fica um pouco mais fácil a aplicação, né? Necessita um pouco mais de conhecimento de anatomia e um pouco menos de artesão, sei lá, eu queria falar dessa forma. E o fato de você imprimir isso em qualquer lugar se torna democrático também no sentido de, cara, o milho, a cana-de-açúcar e a beterraba tem muito mais abundância do que o minério do gesso, né? O gesso, ele tem uma limitação aí, né? Não sei o processo de extração do gesso, também não vou entrar nessa que escola pública é fogo, né? Não ensina tudo. Mas eu garanto que isso aqui é muito mais renovável e sustentável do que qualquer outra coisa. E aí eu queria entrar nesse lance sustentável. Como é, né? A gente tem muitos fundos de Venture que investem em empresas de impacto. A sua considerada impacto, sustentabilidade, o que que tá por trás de quando você constrói uma prótese dessa? O que que você tá eliminando e deixando um mundo melhor pro Gael aí daqui pra frente? Começa do início lá, né? Do bagaço, que, enfim, o bagaço quase sempre ele tem o seu destino, né? Ou seja pra construção civil, Pra grandes incineradoras ou também pra se transformar em plástico, em um polímero. E o que que a gente faz depois que o cara usa isso daí? Comumente o cara não devolve, né? O paciente, ele não quer devolver isso daí, ele quer deixar lá enfeitando a casa dele ou algo do tipo. Aí a partir disso começamos a criar algumas possibilidades de uso doméstico, seja colocar um girassol, uma orquídea dentro da peça, enfim, tem a parada de enfeitar a casa, decorar a casa. E também estamos nesse processo atualmente, inclusive, de mapear as composteiras ao redor e aí saca aí, essa é legal, que aí você coloca isso daqui numa composteira, isso vai virar adubo em um ano, vai sumir, sumir, sumiu. Ele some em um ano. As bactérias consomem tudo dele aí. Cara, que loucura, ou seja, você consegue dar um destino real. Agora, esse lance de decorar, porque assim, lógico, a gente está com uma mão impressa em 3D aqui também, então está super bacana, isso aqui eu teria até aqui no cenário das salas que a gente tem no podcast, no bar aqui. Vai ficar aí já. Então, é isso aqui, cara, mega bem feito, mega bonito, a coloração, a escolha toda aqui da amostra, foi muito bem feita. Agora, quando você me fala que isso aqui pode se transformar em arte, e aí explode mais um monte de possibilidade, porque tem a engenharia reversa que pode ser feita disso, né? Isso aqui pode voltar a ser aquecido e moldado numa mão muito mais próxima, então você pode ter um reuso com valor mais em conta, aí você possibilita chegar em mãos de quem não tem condições, né? E também, o que dá para fazer se eu juntar vários desses e derreter? O que acontece? Então, se conseguirmos de uma forma enxuta, fazer essa logística e reversa também do material, eu trituro ele, na verdade eu não derreto, depois que eu derreto, Eu primeiro trituro ele, deixo ele lá todo misturado, bem triturado, aí eu vou extrusar através do derretimento a 200 graus ou um pouco menos, na verdade, vai passar por uma extrusora, deixa eu ver se é extrusora, acho que o nome é extrusora, o nome técnico é esse mesmo, e aí vai fazer novos filamentos, só que a mistura de todas as cores dá o preto, dá o preto, então só seria filamento preto, só se, ah, vou separar só dessa cor, aí vai dar mais trabalho, mas você triturou tudo. Mas no final, se voltar a preto, ele já tem um reuso de um filamento mais barato que chegou no mercado também, e a gente tem aí uma série de stakeholders sendo bem atendidos. Cara, isso é muito legal, né, diante de um mercado que eu nem imaginava que existia. Antes da gente ir se aproximando do final, que eu não queria te largar de jeito nenhum aqui, eu queria dar um pouco de luz para a figura do fisioterapeuta. Como é o fisioterapeuta no Brasil? Quem é esse profissional? Por que ele escolhe ser fisioterapeuta? Do que a gente está falando? Você fez duas profissões, você fez primeiro TI e depois fisioterapia ou você fez fisioterapia e depois TI? Primeiro TI. Primeiro TI. Então você buscou algo que tivesse conexão com a sua paixão, propósito. Senão eu ia perguntar o contrário, quem fez primeiro fisioterapia e depois TI é porque de alguma forma precisou ganhar dinheiro. Porque TI dá dinheiro atualmente. Atualmente dá. Mas quem são os fisioterapeutas no Brasil? Qual é essa profissão? Que tamanho que é? E ela é tão reconhecida mais atualmente. Antigamente, essa figura não aparecia muito pra mim dentro da minha bolha. Não aparecia de jeito nenhum. Até foi um curso muito... Enfim, é que quando eu fui olhar... Ah, quais são os cursos que tem aqui na universidade? Eu fui olhar a fisioterapia e fui ver o que o fisioterapeuta fazia realmente, né? É real como você falou. Por mais que comecei minha faculdade em 2003. Então, mesmo assim, não estava tão espalhado e disseminado a função do fisioterapeuta. Eu só conhecia o fisioterapeuta do Ronaldo. O cara que levou ele pra Copa do Mundo e a gente foi campeão lá em 2002. Pronto, eu conheci esse cara. Esse cara pra mim é o foda. É o Mão Santa. É o Mão Santa. E aí, enfim, e eu só fui me apaixonar real pelo curso no segundo ano. Quando eu comecei a pagar as disciplinas específicas, eu falei, uou, entender do movimento, o que o músculo faz, onde ele é origina, onde ele se insere. Isso pra mim é formidável. Acho que todo fisioterapeuta ele passa por esse momento de paixão, tá? Mas mesmo assim, ainda estando nas rodinhas de conversa, a profissão, ainda de vez em quando evidenciam algum fisioterapeuta, seja nas Olimpíadas ou seja no futebol ou qualquer outro esporte, enfim, tipo, esporte americano também, o basquete, então, o vôleibol. Então, evidenciam muito os fisioterapeutas em situações onde aquele, vamos colocar, aquele futebol, vamos colocar como exemplo, ele monetiza muito, ele dá muito dinheiro, então, esse cara é importante porque ele fez o Ronaldo ganhar a Copa e a Copa gera muita rentabilidade pra um monte de gente. Então, eles, os pedestais acabam muito no fisioterapeuta desportivo. Aquele fisioterapeuta que tá numa instituição de longa permanência, ele não é o cara que sai na mídia. Você não vê esse cara na mídia. O fisioterapeuta que... Mesmo que ele tenha feito fazer vários presidentes e mulheres empreendedoras a voltarem a fazer suas funções, né? A dar um passinho, andar, sorrir, que seja. E aquele fisioterapeuta que foi o cara mais foda, que salvou mais vida ajustando ventiladores mecânicos na pandemia, não é o cara que sai na mídia. Você concorda? Não é o cara que sai. Então, o fisioterapeuta existe uma grande importância a ele na multidisciplinaridade da saúde, absurda, absurda. Na pandemia, o ventilador mecânico quem manda é o fisioterapeuta, os parâmetros e tal. Então, isso não é... Você fez assim, talvez tenha sido surpresa, mas é o fisioterapeuta respiratório que comanda. Da função pulmonar. É, de ajustar o ventilador, o cara que não está conseguindo respirar, está induzido no coma e precisa ventilar ele ali com os parâmetros. Então, não existe reconhecimento. Ainda hoje, é algo que eu ouvia na época da formação acadêmica ali ainda, pela professora Francisca Reiga, inclusive, ela falava muito, ela é muito política, né, dos conselhos e tal, mas, putz, ainda hoje não tem essa valorização adequada, né? Hoje eu vejo muitos colegas saírem da fisioterapia que foram para a medicina, ah, beleza, medicina, estou ali, me formei, estou com o meu garantido ali, vou ter status e vou ter grana. Muitos desistindo para outras áreas, odonto, que seja, outras áreas nada a ver, arquitetura, enfim, e muita gente desistindo de tudo, aí vamos lá, vou fazer outra coisa. Eu não desisti 100%, né? Eu busquei a TI, porque é outra paixão que eu tenho, a TI, mas na época não dava dinheiro, na época que mesmo eu mudando ainda não dava dinheiro na época, como hoje está dando, mas eu fui porque também era uma paixão, enfim, foi uma oportunidade também a Petrobras, e eu falei, pô, vou casar tudo isso junto aqui. E voltei, né? Hoje a minha profissão é muito importante para o meu negócio, eu consigo conversar de igual para igual com qualquer médico ortopedista, por exemplo, conversar de igual para igual, só não sei abrir o cara e fazer a cirurgia lá, mas, cara, anatomia, tendo de cabo a rabo, fisioterapeuta, acho que hoje é um dos profissionais que mais entendem de anatomia do aparelho locomotor, Então isso me serviu muito para o meu negócio, né? Embora tive que desenvolver skills executivos, skills financeiros, mas o skill acadêmico, o skill da fisioterapia foi vital para o negócio. Mas é uma profissão que precisa ser valorizada, Gustavo, muito. É, né? Porque, cara, a gente vê concurso pagando, às vezes, um salário mínimo e meio para um fisioterapeuta e 30 horas semanais. Enfim, hoje você consegue em hospitais de ponta, ter um ganho financeiro adequado, você consegue, sendo dono de uma clínica, ter um financeiro adequado, mas, pô, me formei, vou trabalhar, pô, tu vai ganhar milzinho aqui, milzinho aqui, eu trabalhava, o fisioterapeuta, ele tem, por ser uma profissão desgastante fisicamente, são 30 horas semanais, o conselho determina, não, não são 44 horas, são só 30 horas, mas eu trabalhava de 7 às 13 e de 13 às 19, então eu trabalhava 12 horas por dia, na minha época clínica. Trabalhava 60, 60, porque era pra duas... Pra ganhar também uma grana, velho, pra ganhar uma graninha que, pô, faz sentido eu continuar aqui com a minha profissão, porque no final, beleza, existe a paixão, existe o propósito, mas, cara, os boletos chegam e eu tenho que pagar. Sim. Se isso conseguir, se os boletos conseguirem serem pagos com o seu propósito, com a sua paixão, maravilha, Sim, esse que é o grande barato, você tá conectado com o que você ama construir e fazer daquilo uma... Não digo riqueza, uma abundância, né? Possibilitar você ter as coisas que você gostaria diante do que você ama. Porque aí é aquela famosa frase, né? Você não trabalha nunca mais na sua vida, né? Essas estipuladas que a gente tem de 8 horas semanais, 40, alguém teve que normatizar diante de alguém que executa aquilo, né? Como função pra remuneração e... e pagamento das suas contas. Agora, quem tá conectado com o seu propósito e executando aquilo, eu garanto que hoje você já acordou trabalhando pra fixe, né? É, não para. Não para. É, você tá aqui comigo, você vai terminar, você vai fazer... Eu te encontrei ali embaixo, você tava no computador, fechando outras paradas, tomando um shopping, almoçando, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Mas perguntar pra você se você quer voltar pra aquele... pra aquele Felipe do começo, você não quer. Você não quer. Se fosse pra descer de novo o avião aqui, você e o Herbert e encarar de novo o albergão lá e fazer, vocês iriam. Cara, agora eu queria te perguntar nessa construção de uma startup, de ter investimento, você comentou comigo que vocês tiveram quatro investimentos. e é muito enxuto. Quantos colaboradores são? Quais são esses investimentos? Fez caixa suficiente pra ter uma saldoabilidade aí de empresa? Como é que... Qual é o momento de vocês aí? Como foi essas rodadas? Depois você dá um gancho pros falsos investidores. Tá. Recebemos a primeira graninha ali em 2018. Foi meu primeiro pro labor, inclusive. Ah, é? A Fixit pagou alguma coisa pra Felipe em abril de 2018, me lembro. Que legal. tá aqui, seu primeiro salário, seu primeiro pro labor. Pô, bacana. Mas assim... O que você fez com o seu primeiro salário? Cara, eu não tinha tanta dívida acumulada porque eu segurei muito, né? Pra não acumular dívidas, enfim, não usei cartão, não usei nada. Reduziu o seu custo de vida, né? É, eu acho que quando eu recebi, eu... eu acho que eu liguei pra minha mãe. Ó, mãe, finalmente eu vou sair da sua casa, né? Minha família vai sair da sua casa, que tava todo mundo morando lá na casa da minha mãe. Ah, é? E ela, não, meu filho, mas não me incomoda e tal. Não, mãe, mas eu quero dizer isso porque eu vou conseguir proporcionar uma qualidade de vida melhor ali pra... Que legal. Pra mim. Foi isso, acho que eu me movimentei pra isso, né? Pra... Como se fosse o recomeço de tudo, né? Recomeço, exatamente. E aí, e também com certeza, celebramos numa boa churrascaria porque eu não aguentava mais Habibs, né? É. É isso que eu ia falar, hein, cara? Comer aquele queijo alienígena do Habibs, né, velho? Ninguém sabe de onde vem aquele queijo, mas é muito gostoso. É, exatamente, né? Eu ainda gosto, ainda como aí, de vez em quando. O Habibs, ele me retrata boas coisas, cara. É, o Habibs... Ele entrega bem, a estirra entrega bem. E você leva ele pra casa também, né? Porque o Habibs, ele gruda na sua roupa, né? Que você entra, se você entrasse aqui eu ia falar, você foi no Habibs, tenho certeza absoluta que aquela porra entra no seu corpo e na sua roupa que ninguém consegue. É bom, mas é bom pra memória também. É bom, sim, é importante, cara. É bom pra memória. Na época também que a esfirra era 30 centavos, né, Felipe? Ah, baratão, baratão. É, hoje já não, 30 centavos você não comprou mais nada no Habibs. Não é nada, não é nada. É bom pra memória que você comeu de manhã ali e à noite você lembra ainda que você comeu. Arrotou ali, você lembra. É isso aí. As grana não rendeu tanto como era pra render por causa desses falsos investidores. Eu vou te contar um pouquinho. Tipo assim, o que era pra render pra fixa, sei lá, na casa dos 500 mil reais, eu tive que dar pra esses falsos investidores. Precisa ter noção da parada. Aí, eu não vou contar na ordem cronológica, a gente fala disso já já. E aí, beleza, recebemos o primeiro investimento, ficamos ali um ano dentro do processo de aceleração, foi justamente isso. E aí, em seguida, eu saí do processo de aceleração, é um demo day que fecha sempre os programas, né? E aí eu saí do programa de aceleração com um grupo de anjos e um pequeno fundo falando, pô, a gente quer investir em vocês aí. Aí, beleza, foi a outra, a primeira rodada vamos colocar porque eu tive que convencer os caras aqui, tal, 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 fazer do Dias. Precide ali. É, um Precide total ali. E aí, beleza, e aí, em seguida, sei lá, acho que mais um ano depois, a gente falou, pô, vamos fazer uma rodada bacaninha agora. A gente ganhou um corpinho aqui, embora durante essa jornada aí da aceleração até, poxa, vamos fazer uma rodadinha legal, tiveram várias mudanças no modelo de negócio, né? Várias evoluções, vários aprendizados ali. E aí, quando a gente fez uma rodada mais encorpada que aí trouxemos Smart Money, né? Dois players hospitalares, um hospital que é referência na América Latina, no mundo, o Einstein e a Unimed. Então, esses dois players pegaram. Pô, animal. É, vamos investir nos caras. Beleza, investiu. E aí, ok, uma baita jornada agora que a gente está. Até hoje, esse foi o último investimento, vamos colocar assim. Tivemos também um, nesse momento, nesse pequeno caminho ali, vou colocar no meio disso daí, nós precisávamos adquirir uma empresa que tinha já alguns registros de Anvisa, esse tipo de coisa, facilitaria, hackeava alguns caminhos para a gente aqui. A gente adquiriu com a ajuda desse grupo que eu te falei, C Educacional. Legal. Que é lá de Recife. E aí, beleza. Estamos encorpados aqui, vamos em frente. E aí, no momento atual, a FICS está lá vendo esse modelo de licenciamento. Como eu, não sei se eu mencionei lá embaixo, ou foi ontem, ou foi antes da gente começar. Foi antes da gente começar. A gente está no momento de retomar um pouco ali o início, porque a gente cresceu muito. Crescemos ali 350%, depois 180% em pandemia, 2021 isso daí. E aí, a gente chegou nesse momento agora, continua crescendo, mas falou, cara, beleza. Vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a base aqui. A gente precisa dar uma solidificada nisso daqui. Para isso ser atrativo até mesmo para as próximas rodadas, que é o que está por vir, que é fazer uma captação, seja uma Série A ou seja uma pequena Série A, que é para fazer agora no segundo semestre, no início ali do terceiro tri. Então, é nesse momento que a gente está. A gente só passou poucas e boas até hoje por causa dos caras, dos falsos investidores, cara. Pegando o gancho lá do início, antes de vir para São Paulo, a gente cometeu muita burrada por inocência mesmo, cara. Teve um cara que falou, não, vou levar vocês aqui no Rio de Janeiro para vocês conhecerem a fábrica da Fixit. Aí levou a gente lá e mostrou um galpão lá, pelo amor de Deus. Eu vi a hora que saiu o Gui Odai lá de dentro, Gui Odai. Cara, horrível, horrível, horrível. Negócio horrível. Mas a gente com o olhar otimista fala, não, vai dar um tapa aqui. Vai ficar bom, imagina que vai passar o programa do Luciano no Hulk aqui, na época, vai dar um tapa aqui. E aí, pô, beleza. E cara, vamos ter fé. E aí, não, vamos aqui no cartório, vamos abrir uma empresa que a gente não tinha CNPJ. Eu usava o meu MEI ali na época de eventos, não precisava porque a gente não vendia nada em 2016, mas em 2017 ia começar. Não batia os 80 mil do MEI? É, não batia. Aí, vamos aqui, aí vamos abrir. Aí, poxa, gente inocente, pensando que o cara ia fazer o negócio da fábrica, o cara ia fazer isso. Vamos abrir aqui em três partes iguais. Eu, meu sócio, dois fundadores, esse cara, aí meu sócio olhava assim pra mim e eu olhava assim e eu falei, cara, vamos, porque a gente vai fazer a coisa acontecer. Tipo, o querer fazer a coisa acontecer camuflava ou deixava uma nuvem na maldade do ser humano ou de alguém, né? Aí, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos, É, enfim, fomos, executamos ali, executamos, isso é até muito ruim esse negócio de abrir a empresa no Rio, muito ruim. Ainda tem algumas fagulhas até hoje de contabilidade resolvendo as coisas do Rio de Janeiro, mas já tá tudo lá, né? Resolvi. E aí, em um dado momento, a gente participou do programa Shark Tank também. Aham, legal. E aí, beleza, não conseguiu investimento na hora lá, mas uma das investidoras queria investir, veio procurar a gente posteriormente, fez um valuation lá, de acordo com a cabeça dela e tal, e esse cara ouviu isso, né? E aí, bateu sei lá o que nele, e aí ele falou, ei menino, vocês estão indo pra São Paulo, né? Não faz muito mais, mais sentido pra gente, porque ele pensou que a gente tinha aceitado, a gente nem aceitou o investimento da mulher no, no, no resumo da ópera, a gente nem aceitou, né? Porque foi no programa ao vivo ou não? Não, foi no embastidor que ela falou isso. embastidor. É, e aí, mas ele soube, porque ele participava das reuniões, enfim, e aí, e aí ele falou, não, vou vender minha parte. O valuation que foi dado ali. A gente não tinha contrato com, ah, acordo de sócio, a gente não tinha isso, né? Então o cara, se o cara quiser vender a parte dele, vai fazer o quê? Não tinha tipo dizendo, se for vender, tem que oferecer, mas a gente não tinha um puto, né? Pra, pra comprar essa parte dele. E aí o cara falou, não, vou vender pra um amigo lá em Brasília, um médico, e tal, tal, tal. E aí eu falei, puta merda, e agora, né, Berto? Sei lá, não era coisa muito não, era 70 mil, uma coisa assim. Pra gente, bicho, puta. A gente não sabia nem pra onde ir, o que fazer com esse dinheiro, Onde achar. Aí tiveram dois amigos médicos, falou, cara, vou emprestar esse dinheiro a vocês aí, vou fazer um investimento, enfim, pega esse dinheiro e compra isso aí desse cara. A gente comprou isso do cara. Sai fora disso. Aí comprou do cara isso daí, os 70 pau lá deu, cara e tal. Aí se livrou do cara, ele fez lá depois no cartório. Estamos livres. Aí veio pra São Paulo, pô, vamos lá, vamos fazer. Apareceu a mesma figura, cara, você acredita, a gente caiu de novo. A mesma figura? A mesma, a mesma, a mesma, o cara falou, não, os 150 mil que a gente recebeu, o primeiro investimento, o cara fez a gente investir dentro de um negócio, onde ele tinha colocado dinheiro pra fazer uns moldes de aço, que era o modelo de negócio da gente, lá no início, da Fixit, né? E aí fez a gente investir tudo isso, e aí no final das contas, a gente ainda ficou devendo 400 mil pra ele. E fez a gente tirar 400 mil do investimento que a gente recebeu no futuro pra pagar esse ppn dele aí. Eita. Aí pronto, foi o dinheiro que deixou de ir pra dentro do negócio. E aí esse cara também vendeu um falso investimento, ah, vou investir, vou investir, mas na hora que o bicho pegou, que a gente falou, esse cara de vendas que você trouxe não funciona. Pronto, só a gente foi falar isso, desandou tudo. Entendeu? A gente não tinha meio que voz pra ele, assim. Até ele viu depois que ele mesmo demitiu esse cara de vendas depois, posteriormente viu que o cara ali era bom mesmo, era ruim, era uma evadaninha ali dentro do negócio, mas acabou que... Puxou um teco do que vocês teriam de investimento. Puxou um teco, exatamente. E aí paciência, vamos pra frente. Hoje está só vocês dois. Só nós dois. E as fatias que vocês dão de investidores. Legal, é até bom a gente colocar isso, né? Escolher o sócio é como escolher a esposa que você vai casar, é como escolher o marido. Total, investidor muito também, nós íamos muito coitadinho pros caras, e os caras vendo aquela figura coitadinho, o cara vai e monta, né? Então é muito o contrário, lá fora acontece muito o contrário, que é um coitadinho investidor. O empreendedor está ali em cima, e o cara que escolhe. Hoje é o contrário, hoje o investidor que vai escolher, que vai atrás, e aí... E vai estipular as regras dele, e cabe a você querer ou não. O próprio Shark Tank traz muito disso, né? Não é pra startup ali, não é pra startup. É, não é pra startup, é pelo... É pela... Como se diz? É pelo entretenimento. Total. Né? Porque ali as discussões, as paradas não estão relacionadas ao que aquilo pode valer ou não, é pra gerar entretenimento. Porque a gente sabe que nas entrelinhas não é aquilo, né? Mas, pô, bom você dividir esse limão, até coloquei aqui que eu vou resolver o meu acordo de sócios. É. A gente tem lá o... É legal a galera entender que o acordo de sócios está lá, as considerações, em caso de, né, de valuation, de venda, de... Quer sair, quer desistir, deixa a dívida, não deixa. É importante, porque no contrato social só está certificando o tamanho que você tem diante da... da composição societária, né? E nada mais que isso. Então, o acordo de sócios é muito importante. Inclusive, você pode contar com o jurídico por assinatura.com, que é nosso patrocinador, eles fazem rapidinho. Olha que gancho maravilhoso. Agora, cara, para a gente encerrar aqui o nosso papo, né, você já dividiu comigo o seu limão. Eu queria saber um pouco de futuro. Além de dominar a Suíça, você vai levar lá o Gael, bota bastante roupa de frio, né, no bichinho. Lindo, lindo. Parabéns pelo filho. Como chama sua esposa? Jaceara. Jaceara. Um garoto lindo, os olhões vibrantes, né, ficou me olhando ali. Eu adoro criança, e é impressionante como eles trazem o pãozinho debaixo do braço. Depois do nascimento dos nossos filhos, as coisas começam a prosperar. Eu sempre falo isso, né? Eu creio muito isso. Dependendo do momento que você está aí com a sua esposa ou com o seu marido, o nascimento de uma criança, de uma nova boca ali, que você tem que trabalhar, você tem que viver, você tem que respirar, te torna um ser humano melhor. Você passa a olhar o mundo de uma outra forma, você quebra alguns dogmas e você constrói algumas coisas e você tira vontades e forças que ninguém sabe dizer de onde é. Só quem é pai, só quem é mãe sabe o que eu estou falando aqui. Isso é muito importante. Se você tem vontade, se você não tem vontade de ter filhos, você vai procurar em outros lugares isso. Mas eu queria dividir com todo mundo aqui que está nesse momento. Eu estou para ganhar o Davi aí logo menos. Ali, o Gael apareceu ali para dar um alô para a gente, para dar uma alegrada na parada. Agora, eu queria saber de você o seguinte, cara, o que tem de plano de futuro aí? Você e o Ebert, o Ebert já está convidado para a gente fazer um episódio sobre biomedicina, que eu quero muito abordar isso com vários malucos aí dessa área. Mas eu quero saber de futuro. Hoje o software é licenciado, qualquer um pode ter. O que você quer para esse ano e para 2023, assim, 24? Tá. 2023 é... Esse ano, vamos colocar primeiro, é o momento da solidez, tá? De estar melhorando cada vez mais esse software. Para você ter até... O que a gente está criando é algo único nesse mercado e concorrente, porque os nossos concorrentes utilizam outras plataformas. Até, inclusive, essas plataformas, tem uma que é belga até, veio conversar com a gente, não para oferecer, mas sim para... Pô, como é que vocês estão fazendo? Tá fazendo desse jeito, cara, de forma genuína. Então, é justamente deixar isso mais forte, popularizar isso, porque isso pode ser usado não só nesse ramo, pode ser utilizado em qualquer ramo. Explode, explode as possibilidades. Porque, hoje o software, ele está linkado à impressora 3D através do cabo USB. Então, você imprime via streaming, na verdade. Você não baixa arquivo, você imprime via streaming. O segundo passo agora é o software, conseguir fazer o fatiamento, que a gente chama, que é isso. É você ter a autonomia de colocar em qualquer impressora. Hoje, eu preciso saber qual impressora que o Gustavo vai usar para eu preparar o arquivo para você. Nesse próximo passo, é não. Eu não quero nem saber qual impressora. Você mesmo vai fatiar para a sua impressora e você mesmo vai imprimir. É o segundo passo. Desde que você use o filamento grade. O filamento de proteão, exatamente. E aí, beleza, ok. Segue o fluxo. Acho que nossa missão é essa, fazer com que também o nosso licenciado performe cada vez melhor, gerando mais paciente para eles, assim como faz doutor consulta, por exemplo, SoSmile, Invisalign, gera muito paciente para quem faz parte do negócio. E para ano que vem, é realmente experimentar um pouco desses mercados fora do eixo América. América do Sul, vamos colocar. Pegar um pouco a América do Norte, Estados Unidos, que hoje é o maior mercado disso daí, e a Europa. E para isso, a gente precisa estar com esse software redondo demais. Essa engrenagem de geração de pacientes e atendimentos está redondo demais para esses mercados funcionarem de uma forma bem fluida. O software já está multilingua? Já. Já está multilingua. Já está português, mas está até inglês só. Português, inglês e espanhol só. Legal. E aí, enfim, 2023 é o momento que a gente vai fazer uma captação maior, essa mini série A ou uma série A mais robusta. Vai depender muito se essa solidez vai proporcionar realmente um crescimento X ou X por 2. Vamos ver. Nossa estimativa está bem pé no chão, bem tranquilo. O gasto consciente do dinheiro, a gente está... Empresa enxuta. a empresa enxuta. A gente está muito nessa vibe aí. E claro, como todo startup, como todo negócio, eu sou bem tranquilo, meu sócio também sabe disso. A gente quer criar algo muito bacana, muito legal, mas para um exit. Não tem... Para um grande player, uma grande multinacional chegar... Quero vocês. E aí, enfim, acho que 2024, 2025, talvez esses sejam os anos aí que isso vai acontecer. Porque a gente busca isso também. Muito bem. Cara, agora eu queria levar um pouco de Felipe comigo, abrindo minha mochila. O que eu posso jogar lá dentro de livro, podcast? O que você me indica aí para eu ser um pouco Felipe Neves também? Cara, eu podia até falar aqui, né? Bota o... Predictable Revenue, High Output Manage, podia botar aqueles... Os livros clichês, né? De empreendedorismo aí. Mas eu... Se eu fosse... Se a gente estivesse tomando... A gente pode até tomar, né? Daqui a pouco. Sim. Mas tomando a cervejinha aqui, eu falo, cara, vai agregar muito na tua vida. Já pode até ter lido. Eu estou relendo esse livro, inclusive, porque o Rafael levou meu livro lá para o Acre, cara. E aí eu tive que baixar no Kindle, né? Então ele está com meu livrinho lá. Ele está... Eu não acredito que você baixou no Kindle, pô, estou com o teu livro aqui até hoje. Então é o livro chamado Abundância, né? Do Peter Diamonds, que é um dos fundadores da Singularity. Esse livro é um livro que bota uma perspectiva muito otimista do futuro, né? E acho que quem cria algo para o futuro, quem quer criar algo para as próximas gerações, tem que ler esse livro, né? É um livro agregador demais, ao invés de ter aquele viés, ah, pô, vai faltar água, vai faltar comida, putz, é outro visual. E é totalmente tangível, nada louco, viajante, entendeu? É tudo muito... Próximo. É, muito centrado em dados, em ciência. E a arte de não agradar. A arte de não agradar. A arte de não agradar. é um livro que eu tive que ler para poder entender o momento de achar que eu sou, ou se eu sou nas relações construídas ali. Em que momento eu construo uma relação vertical ou uma relação horizontal e qual o objetivo daquela construção, sabe? E entender que tudo ali que acontece não é culpa de A, B e C, é culpa minha. Tudo tem uma decisão minha inicial, entendeu? Se eu não estou no emprego ideal, se eu não estou na vida ideal, cara, não é culpa de ninguém, é tudo tua ali. E tudo isso é com base em relações, né? Sim, sim. E aí essa questão da arte de não agradar, você entrar numa relação sem essa obrigação. Não, eu tenho que agradar aquele cara para eu poder coletar, para ele poder me fazer isso. Não, cara, você não tem que agradar ninguém. Tem que se agradar e consequentemente essa relação será construída mutuamente. Aí você não sabe outra ponta lá e você não tem poder nenhum na outra ponta. Você não tem nenhum. É zero, é zero. Você pode fazer o que for, a decisão é do cara, não é sua, entendeu? Você pode fazer o que for lá, mas a decisão é do cara. Então foi um livro importante, acho que fora dos clichês dos livros que eu podia te falar, acho que esses dois aí... E podcast, você consome? Caraca, eu consumo um bacana para caramba em prendaquete, cara. Esse é bom. Depois eu faço o pix para você, hein, mano? Esse é bom, mas além desse, e sempre está, tem aquele caminho diário que o Spotify monta, né? Sempre está lá o Empreendacast, sempre está lá o da Forbes. Putz, eu quero lembrar aqui algum, calma aí, calma aí, calma aí. Tem o Growthaholics do Ace. É, tem o Growthaholics da Ace, eu vi até final do ano passado, esse ano eu não vi nenhum ainda. Ele até falou, pô, a gente está fazendo umas pegadas aqui. Tem o pessoal da Dojo com a Exame, que é o Collins que está comandando, bem legal também. Esqueci o nome agora, mas acho que é Futuro e Dojo, eu acho, talvez. Mas calma aí, tem um que é, putz, agora eu não vejo mais, porra. Não vou, não vou... Depois você me mandou no WhatsApp, agora você é meu brother de WhatsApp, mano. É, pô, mas caramba, é tão bom ele, que até foi um investidor que me indicou ele, e aí, claro, eu não ouvi numa sequência, eu fui ouvindo... É da Stella ou não? Não. Canary? Não, não, é o... Like a Boss? Like a Boss. Like a Boss. Pô, ele é a minha inspiração. Like a Boss, pô. É, Paulinho e o Rodrigo. cara, não sei como é que eu esqueci isso, mas é, putz, é inspirador. É a minha inspiração, cara. Eu tenho duas inspirações, né, o Like a Boss e o Resumo Cast. Resumo Cast. Não, Resumo Cast. São os dois... Boa, boa. São os dois podcasts que fizeram parte da minha construção para o empreendedor cast. Animal Resumo Cast. Muito bom, cara. E aí, o que você achou de gravar essa parada aqui, né, direto do Tchê Café, numa mesa nova, numa externa. A galera se escutou carro, criança, cachorro, é porque de propósito a gente está gravando numa mesa de bar. Eu só esqueci a cerveja, me desculpa, cara. Podia ter profidenciado uma cerveja para a gente. Eu estava tomando ali, fica tranquilo, fica tranquilo. Cara, muito satisfatório, de verdade, assim, foi energia muito bacana, uma troca legal. Muito legal, cara, adorei. Antes de começar e durante, então, certamente depois, que eu acho que é o mais importante. Então, foi bom até. Se emocionou, se eu me emocionei é porque realmente foi aquela proposta que você falou, cara, é a vida como ela é aqui. É isso aí. Então, foi realmente a vida como ela é. vamos para o que acontece mesmo. Cara, foi um prazer aço, prazer aço. Muito bem, eu fico muito feliz de contar a sua história, de conhecer o Ebert com você, saber que vocês comeram muita esfirra, albergues, e eu queria saber assim, quem é o próximo ou a próxima que tem que estar aqui, que eu vou atrás de um jeito, se quiser me falar agora o nome, fala, senão depois você me fala por mensagem, mas quem você acha que tem que estar aqui contando a história desse rolê todo que você deu empreendedor aí? Cara, muito amigo empreendedor, muito mesmo, cara, mas tem um cara que tem uma história inspiradora também, nordestino, batalhador, enfim, tanto quanto qualquer um aí que ouve seu podcast, é o Thales, Thales Patrese o nome dele, ele hoje é CEO da B Delivery, deve ter alguma motinha aqui em São Paulo, ele deve ter operação aqui, mas ele é o concorrente dessas gigantes aí do Delivery, ele já está em mais de sensidade, já é um cara bem, já bem, bem robusto já. Que legal. Posso te passar o contato dele depois pelo WhatsApp. Dar uma brifada nele e a gente... É o cara que construiu também algo gigante aí. Que legal. Que incomoda muita gente. Muito bom. Cara, eu queria agradecer em nome de todos os sonhadores da comunidade do Empreendacast, quem quiser ser um fixe point, ou um fixtor. Ou um fixtor, é isso? É, que é o profissional de saúde, o fixtor, né? Muito bem. Onde que ele tem que ir? Quais são os caminhos? Quais são as redes? Como é que a galera encontra e qual rede você está também para trocar uma ideia? Tá. Quem quiser ser um fixtor, entra lá em usefixit.com.br barra seja tracinho passeio. Um passeio. Tá. Certo? E se quiser ser um fixtor, entra no site, um fixe point, entra no site direto lá que vai ter um linkzinho aparecendo lá, fixe point, que o cara clica e já entra na página. Já entra. Na página de cadastro. Seja parceiro, né? Seja tracinho parceiro lá. Tá. Usefixit.com.br Aí o barra seja tracinho passeiro é para o cara que quer ser um fixtor, né? Quer ter na clínica, quer ter no hospital. O Instagram tem muita coisa, muito conteúdo lá, né? Inclusive os links todos estão concentrados lá. Uhum. É o arroba usefixit.com.br Tá tudo junto. E o meu é arroba Felipe Fixit. E no LinkedIn a galera troca uma ideia contigo também? Também. Felipe Fixit também lá. Ah, é sobrenome agora. Sobrenome total. Muito bem. Quando é que sai o livro dessa história toda, hein? Cara, bicho. Acho que tá na hora de começar a pensar, hein? Tem um projeto até com a Débora. Débora que vai me ajudar nisso daí. Ela tá morando aqui inclusive. É o livro de... Ainda não tem título, mas é O Que Não Fazer. Todo mundo quer escrever o livro do que fazer, né? Ah, você faz isso, você faz aquilo. Todo mundo tem uma recintinha de bolo, né? Mas a ideia é justamente de falar, ó, cara, não cai nesses falsos investidores, não cai nisso. E mostrar pra pessoal quando ler, pô, tô caindo nisso aqui, eu acho, hein? É. Se familiarizar. Então, é com base nisso. Mas vai sair algo disso daí. Como não fazer? O que não fazer, né? Muito bom. Ó, eu acho que você que ficou com a gente até aqui, esteja no Spotify, no iTunes ou qualquer plataforma, aqui ficou uma história real de superação, de construção, de renúncias, né? De algo muito inovador, mas democrático, né? De alguns nãos, de ceticismo, de mercados viciados. a gente também falou aqui sobre o que é construir, democratizar e também criar outros empreendedores. A principal mensagem que a gente deixa aqui é de como você pode sair do Startup Weekend, do Empretec, que são itens que a gente falou aqui, cursos que você precisa ir pra você exercitar o seu cérebro, conhecer gente diferente. O seu sócio pode estar lá, como estava, né? Com o Felipe aqui. E de alguma forma você exercitar a cabeça, construir essa próxima jornada, independente de quem vai dizer se é bom ou é ruim, é você. É sobre você. Então eu te convido a ir lá no YouTube pra conhecer aqui o Felipe. Eu convido você a conhecer o site, se tornar aí um fixe point, mas se divertir e sempre voltar nessa história quando você estiver pensando em desistir. Quando estiver tudo ruim, volta aqui pra você entender que vários caminhos podem ser tomados e só depende de você quando você resolve mudar. Felipe, muito obrigado em nome de toda a comunidade do Empreenda Cash. Pode dar um tchau pra galera ali. Valeu, galera. Ouçam, assistam e se inspirem porque aconteceu comigo. Enfim, pode acontecer com qualquer um. É isso aí. Eu vejo você num próximo episódio com o próximo maluco, com a próxima maluca, mas de fato contando e explicando a teoria na prática. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!